Como cladear a virilha rápido melhores maneiras homeopagédicas de beleza Como cladear a virilha rápido algumas partes do nosso corpo, por não serem muito expostas ao sol ou por outros motivos, acabam escurecendo e a virilha é uma delas. Se você possui a pele escurecida nessa região e está procurando algum jeito de realizar um cladeamento, hoje te ensinarei os melhores métodos de como cladear a virilha. Rápido e mantê-la sempre clara. Como cladear a virilha rápido melhores maneiras da solução que mais recomendo qualquer pessoa que deseja saber como cladear a virilha escura é que procure um dermatologista, já que o problema pode ter causas diferentes dependendo da pessoa. Contudo, existem alguns truques que ajudam a resolver a questão. Como cladear a pele da virilha rápido Como cladear a pele da virilha rápido Rápido veja a seguir como cladear a virilha rapidamente utilizando produtos que podem ser adquiridos com facilidade em qualquer supermercado e farmácias. Estou certo de que você aprovará minhas sugestões. Como cladear a virilha com bicarbonato Esse componente é um dos mais utilizados nesses casos e, inclusive, foi um dos que eu mencionei quando escrevi um artigo a respeito de como cladear as axilas. Você pode utilizá-lo a seu favor da seguinte maneira Lave as virilhas e seque-as bem Passe um algodão com água oxigenada na região Corte um limão verde Pegue as metades e passe no bicarbonato Esfregue e deixe agir por 5 a 10 minutos no máximo Pode dar uma enxaguadinha e secar E assim você terá como cladear a pele da virilha rápido Porém só fique atento A, para não exagerar e fazer um cladeamento muito forte Isso pode acontecer quando o processo é repetido por vários dias Outras alternativas O que ensinei acima já funciona perfeitamente Há pessoas que procuram por como cladear a virilha com limão Mas é o mesmo método do bicarbonato com água oxigenada Já que todos os itens estão inclusos na receita caseira Leia mais virilha escura Tratamento, soluções eficazes e dicas na internet Existem buscas com o termo como cladear a virilha com Bepantol Porém essa pomada barra creme hidratante não serve para isso E, portanto, não clareia nada Fique esperto às soluções que realmente funcionam Fique esperto às soluções que realmente funcionam